a família beleza teve bem que lhe viu o pp zinho solo algum rapazinho do clã aqui vamos ver se ele vai ficar no pvp mesmo assim pvp é solo tá é muito praia por aqui né na verdade pvp não está dentro da cidade está mais pelos matos mano uns dois três peias dentro mas pvp está muito longe estou jogando com a 8x na UTS acabaram de matar ele eu ia matar a gente pode pegar o jacaré aqui que vai estar nadando até o jacarézinho aqui ó até que o rapaz do clã é o ninja português nossa velho seu respawn condenou eu velho puxei puxei errado velho nossa que o cara tá lá longe é o mesmo velho o jesus ae ae chegamos ali e aí e aí e aí e aí senhora tinha pé atirando lá na oficina também atirou aqui perto da casa branca da white house vai vir cara da linha marquei aqui o cara deve achar que vai ter play no mato e tá tentando com ele vai o meu brother não mete a cara aí eu não é que bala bonita morreu não querido não morreu muito bom eu vou tentar subir nessa oficina vai querer só botar uma tem aqui é complicado é que eu não tô vendo ninguém olha que tinha player pra caramba atirando por aqui velho do nada parou os tiros parece que a galera foi toda para o mato mano claro tem play aqui na cidade mas complicou né o cara ali atrás dessa casa vamos lá vamos lá Vamos lá. A gente fez aqui o streak. O que me atrapalhou no X1 com o cara, pega o VSS que tava atirando na gente. Acho que era do clã dele, mano. Deu pra pegar as munições de SBD dele? O cara me viu? Nossa, rapaziada. Tô dentro da Red 2 e olha isso. Tô vendo muito o cara, mano. Ai, Senhor. Tchau. 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 Não sei onde o cara está Eu não sei onde o cara está Olha que esse cara está Não atira Eu não sei onde o cara está Eu não sei onde o cara está Eu não sei onde o cara está Eu não sei onde o cara está